de tudo sobre o assunto, o nosso Diego Magão. Limpou sua calça, Diego? Esse fiapinho é uma... Mas aprendeu, né? Pega aí a capinha, se for de silicone, resolve. Tudo certo, né? Boa tarde, boa tarde, Desiree, boa tarde, pessoal de casa. Começa a semana bem, né? Mas tu tá sabendo já do fake news, estão rolando de mim, né? Não, o quê? Tá rolando um fake news aí de mim, né? O pessoal espalhando no Instagram, no Facebook, na rede social. Qual babado? Dizendo que eu tô de dieta, só pra não me convidar pra o final de ano não comer na casa deles. Você não precisa estar de dieta, não. Com esse corpão maravilhoso, não precisa, não. Pode me chamar à vontade que eu vou comer, ó. Tu quer pó e vá a ceia do povo, é? Já tô com o caderninho já pra anotar, ó. Meu Jesus. Tocinho na tua casa vai ter... Tem não, amigo, eu já vou pó e vá na casa da minha irmã, que eu já dei o peru que a gente ganhou aqui, porque eu já disse que fui eu que comprei pra ficar bem na história, entendeu? Tá bom, então. Vai, segue, segue. Vamos lá, fala de coisa boa, fala de promoção. É a semana começando e eu trouxe aqui a opção de presente, porque essa semana é a semana crucial, a semana do Natal, tá? Se você tá perdido ainda e não sabe o que comprar, tá aqui. Bicicleta Colling, com suspensão no quadro, 21 marchas, 10 parcelinhas, Desirê, de 87, 90, tá? No ar, o 26, o pneu é grande. Diego, e tá todo mundo numa febre de andar de bike, né? É, todo mundo quer manter a saúde em dia, né? Verdade. Quer ficar fit, então bicicleta tá na promoção. Sanduicheira. Tá podendo gastar muito, vai pra sanduicheira. Exatamente. Eu tenho da cor preta e tenho vermelha também disponível, tá? Quatro parcelinhas de 19,90. Lembrando que o sanduiche aqui é só uma ilustração, tá, gente? Não vai com sanduicheira. Só vai sanduicheira. E essa é daquele que não cola de jeito nenhum. Não cola não. É daquela que tu trouxe outro dia, né? Que é bombástica. Exatamente, top. E esse aqui também tá sendo muito comentado, é o kit, tá? Dois em um. Aparador de pelos, mais o barbeador elétrico. Esse preço é dos dois. Dez parcelinhas de 24,90. Dá pra usar no corpo todinho, meu amigo. Nunca mais vai ficar com o cabelo saindo do nariz. Nunca mais. Se for inteligente, compra pra duas pessoas, dá um aparador de pelos pra um, barbeador pra outro, tudo certo, nada errado. Boa ideia, boa ideia. Na loja, no site, tá aqui o QR Code e também o nosso zap, 3228 5000. Promoção de Natal. Semana só começando. Aproveita. Tchau, viu, Diego? Você volta amanhã bombando com muita coisa. Essa semana ele tá lá. Sim, estamos juntos. Te amo, cara. Estamos juntos. Eu fico sem entender nada. O que é que acontece nesse homem? Ele tá ficando estranho, mas tá ótimo. Agora, deixa eu mandar um super beijo.